Esse é o primeiro vídeo de uma série onde eu vou falar 40 autores preferidos, 40 autores que marcaram a minha década. Eu fiz mais ou menos uma... dei uma olhada que eu tinha uma lista, tenho ainda, uma lista que eu fui fazendo ao longo dos 10 anos que eu passei até o hábito de leitura, leitura de livros de ficção. E aí, de alguma forma, eu estava bolando como que a gente ia conversar, como que a gente ia apresentar esses autores, falar um pouco deles aqui com vocês. E eu escolhi o formato da famosa aqui no canal, Comparando Livros, a Tibiajar, porque eu escolhi esse formato. Eu achei que eu poderia aqui fazer uma... se eu fizesse um vídeo só, ia ficar muito longo, ia discorrer sobre eles. Eu acho que ia ser um pouco mais monótono, ia preparar, ia ficar uma coisa bem preparada. Alguns desses escritores, eu tenho um certo apego, eu não sei se... se eu fosse ler eles... é uma minoria até dessa lista, tá? Mas se eu fosse ler eles hoje, eu não sei se eu iria gostar tanto, se eles iriam me impactar tanto. Mas eu mantenho eles na lista justamente porque eu quero fazer, na surpresa, uma coisa meio ao vivo, sabe? Um contato com eles, dos pensamentos que estão dentro de mim, pensando neles hoje. Então, por isso que eu escolhi o formato da Tibiajar. Vão ser quatro autores por vídeo, pra não ficar muito chato. E eu vou falando um pouco deles aqui com vocês. E vocês podem participar desse vídeo, tá? Porque eu vou amar se vocês participarem, tá? Manda pra mim nas redes sociais, se vocês quiserem. Seus autores preferidos. Coloca aqui nos comentários desse vídeo no YouTube, escritores que vocês gostaram. E me perguntem se esses escritores eu também considero preferidos, tá? Porque também eu ainda tenho muitos escritores que eu ainda não li. Ou ainda não... assim, eu já até li. Mas não apontaram, sabe? Não me marcaram tanto. E talvez nas leituras futuras, ou até nas releituras, eles me marquem. Então, vamos começar... Ai, pra cá. Vamos começar a Tibiajar dos 40 escritores dessa série aqui nova do canal Comparando os Livros. Pra variar, eu peguei dois papeizinhos, tá? Peraí, eu vou escolher o de fora, tá? Eles se engalfinharam aqui. Ai, comecei por um autor polêmico, um autor que tem haters. Eu já vi haters dele. Olha aqui. Harlan Coben. O Harlan Coben, ele foi um escritor que fez parte... Eu acho que ele talvez... Tem muitos anos que eu não leio o escrito. E como eu disse, ele é um escritor que eu já ouvi deboche de quem gosta dele. Eu já ouvi haters, assim, na internet. Então, eu entendo, assim, a questão do escritor. Primeiro, deixa eu contar rapidinho a minha experiência com ele. Que eu tenho um afeto com o Harlan Coben, que ele escreve o gênero... Pra quem não conhece, ele escreve o gênero do romance policial. Inclusive, o Harlan Coben, se eu não me engano, ele foi um dos primeiros contatos depois desse hábito de leitura. Porque eu tinha lido o Dan Brown lá atrás. Quando eu não tinha ainda o hábito de ler. E gostei, né? Então, eu acho que é muito fácil gostar do Dan Brown. Ele instiga muito. E o Harlan Coben, eu acho que foi um primeiro contato, mais ou menos. Foi nessa primeira leva de contato com o romance policial. E eu fiquei alucinada com os temas do escritor. O gênero romance policial, inclusive, eu acho... Eu continuo lendo até hoje. E eu tenho um afeto, eu acho que é um gênero, que ele é uma porta de entrada pra muita gente, especialmente leitores mais jovens. Então, eu sempre comento, assim, faço a sugestão de ter um leque de opções pra quem tá formando leitores, leitores adultos, inclusive, que tem um leque de opções do romance policial pra oferecer, de bons romances policiais, pra oferecer pra novos leitores. Porque ele é um gênero, e o Harlan Coben faz isso, né? Pelo menos eu li bastante livros deles, livros dele. É um gênero que ele vai trazer algo dentro de nós pra nos manter e depois, lá pra frente, adquirir hábito de leitura e ler livros, outros tipos de livros, que é a curiosidade. É o mistério. Eu tenho três livros, três livros do Harlan Coben, que, pensando aqui, são livros que eu guardo até hoje. E eu vou deixar aqui a recomendação, não tenho mais. Porque romance policial, eu penso, assim, que pra reler, a gente perde. Não sei, não sei se foi uma boa ideia, mas eu sei que eu passei o livro, esses três livros adiante, pra outros novos leitores. E são eles, assim, que eu me lembro, que são os meus preferidos. E eu lembro do tema até hoje. Um é o Não Conte a Ninguém, o Confie em Mim e o Cilada. O Não Conte a Ninguém, ele é, foi o primeiro livro que eu fiquei extremamente emocionada. Isso nunca tinha acontecido comigo, nem desde a minha infância, adolescência, nunca isso tinha acontecido com livros, tá? Que foi o primeiro livro que eu virei a madrugada lendo. Eu não conseguia parar de ler. Que é o Não Conte a Ninguém. O Não Conte a Ninguém, eu me lembro que trata de uma, de um casal. O marido, ele presencia, assim, a esposa ser assassinada. Assassinada, fica uma dúvida ali. E anos depois, ele vê a esposa numa câmera de segurança. A partir daí, ele fica, poxa, ninguém tá acreditando nele. Ele, peraí, minha esposa não morreu, então? Bem, a partir daí, fica uma aventura alucinante, cheia de segredos, né? Por falar em segredos, o Confie em Mim é um desses livros que me marcou e algumas pessoas que eu conhecia também foram lendo e ficaram impressionadas com o tema da confiança, o tema da tecnologia e da vigilância de pais e filhos. Eu não me lembro do crime propriamente dito, mas eu me lembro que a trama e as aventuras ali envolviam muito essa questão da confiança e dos segredos. Simples, segredos de famílias, temas familiares ali que o Halan Coben tratava. E o Cilada, acho que naquela época que eu li, a gente não se falava em fake news, mas o Cilada, ele trata do tema de fake news no sentido mais, assim, restrito de como mentiras, a partir do jornalismo, quando enviesada para uma mentira muito grave e outras coisas também, acho que eu me lembro que o livro tratava do jornalismo, mas outras pessoas que têm dentro da sua pesquisa, ou têm o poder, vamos pensar aqui nos influenciadores, né? Já pensou uma notícia, uma opinião dada sem muito critério? E a repercussão disso depois, mesmo que se descubra a verdade, a repercussão já está dada. É muito difícil fazer a reparação, inclusive tem até um livro com esse título, Reparação do Ian McEwan, que eu acho que aborda esse tema até melhor do que o Cilada do Halan Coben. Então, são esses três aqui que eu deixaria... Eu vou balançar bem para pegar, porque esse aqui, ele é difícil misturar. Vou pegar lá de baixo. Gente, só está saindo das antigas, ó. Meg St. Watter, retornando foco. Ele vai retornar. Tenha confiança, Lilica. Voltou, voltou. Meg St. Watter também é uma escritora das antigas, então vamos lá. Senta que lá vem a história. Meg St. Watter, eu parei de acompanhar um pouco a coisa da fantasia sobrenatural e tal, mas enfim, eu conheci a Meg St. Watter também no começo da leva, do meu gosto pela literatura, pela leitura, e foi uma... Eu tinha muitos escritores, assim, a Cassandra Clare, por exemplo. Eu conheci... Eu tenho alguns que eu não quero falar, que está nessa lista dos 40, tá? Mas assim, a Meg St. Watter, ela escreveu... Ela foi a primeira escritora, eu comecei a ler muito, sobrenatural, adolescente, jovem. E a Meg St. Watter, ela me pegou com uma delicadeza com a série chamada Os Lobos de Mercy Falls. Ó, acho que isso tem justamente, acho que uns 10 anos ou 9. Gente, essa série, o que que acontece, né? Ela é uma série de lobisomens. É uma série na linha aí, posso dizer assim, um pouco pegando a rebarba de crepúsculo, assim. Acho que eu posso dizer isso, porque é o estado de romance entre uma menina e um rapaz que tem a coisa aí do lobo. Sabe o que eu gostei, eu me lembro da Meg St. Watter, foi, acho que, uma percepção de texto e de poesia. Talvez se eu for reler essa trilogia, é um romance muito bonito e tal, mas assim, se eu fosse reler, eu não sei se eu apreciaria tanto, porque naquela época, com a bagagem literária que eu tava descobrindo, eu achei o texto dela e todo romance construído, ela é uma escritora mais lenta. Ela era uma escritora, acho que hoje em dia, hoje eu não sei se o pessoal ainda gosta da Meg St. Watter. Talvez o pessoal esteja muito correndo aí, né? A coisa da corrida, de tudo muito, ter que acontecer tudo muito rápido. E eu me lembro dessa série, dos Lobos de Messi e Fals, tem uma... Tinha uma gama de fãs em torno dela e, infelizmente, eu não fui para outros livros, porque eu já tava deixando de ler um pouco esse gênero sobrenatural. Mas ela traz, eu acho que a poesia e a parte mítica, eu acho que com a qualidade que ficou marcada mais dentro de mim. Chegando das antigas. Ah, essa não é das antigas. Aqui, Maria Rita Kell. Maria Rita Kell é uma escritora que ela entrou... Eu tô colocando aqui alguns escritores de não-ficção também, que, nossa, eu sou encantada pela construção de ideias. A Maria Rita Kell, ela vai entrar no âmbito da psicologia. Então, aqui eu tô saindo da ficção e indo pra psicologia. Essa é uma escritora recente porque a gente, aqui no canal, acho que quem acompanhou aí viu a minha empolgação com o bovarismo brasileiro. Então, Maria Rita Kell, ela parte de alguns livros da literatura pra explicar algumas questões psicanalíticas. Entre elas, tem o fenômeno nosso, né? Ela pega o Quincas Borba, por exemplo. E a Madame Bovary, né? O bovarismo, ele é uma expressão que combina com a história de ficção do Gustavo Flaubert, que é a Madame Bovary. E, resumindo, o que que é a Madame... Bem um resumo rápido, assim, da Madame Bovary. A Madame Bovary é a Emma, a história da Emma, e que vai se casar com o Charles. O Charles, que é o Bovary, tá? Então, ela vai pegar o nome dele. Então, ela vai ser a Madame Bovary, tá? E ela vai sair do campo. Ela foi criada meio que num convento. Ela lia muitas histórias de ficção. E ela era uma mulher ávida pras aventuras da vida, digamos assim, né? Ela fazia um rebatimento muito forte de toda a cultura que ela teve. E a cultura que ela teve se resumiu a romances românticos, a grandes aventuras de amor. E ela rebateu isso pra vida dela. Então, ela viveu uma vida frustrada, porque o Charles Bovary, ele era um homem muito bom, assim. Quer dizer, muito bom, não sei. Mas ele era um homem bom. Ele era um homem normal, com suas falhas. Um homem que gostava dela, mas um homem básico. E a vida dele era classe média. Então, ela nunca é feliz, sabe por quê? Porque ela sonha com os romances. E ela sonha... É a coisa da mulher branca, burguesa, que sonha com também a riqueza. Sonha sempre em ter mais. Então, quando ela conhece pessoas de mais poder, de mais dinheiro também, ela fica encantada com aquilo ali e já se frustra com o que ela tem. Então, a mulher sempre em busca. E a aventura pra essa época da Madame Bovary, aí que a gente tá no começo do século XX, como ela pode satisfazer as suas aventuras, né? Sua frustração de vida é tamanha. Ela vai pro consumo e ela vai pra as relações extraconjugais também. Porque qualquer palavra que ela ouve, assim, de afeto, é como se aquilo fosse gerar um grande romance na vida dela. E por que isso tem a ver com Maria Ritaquel? Porque Maria Ritaquel, Kim Casborba, eu não li ainda, então eu não posso falar tanto. Mas ela vai pegar uma espécie, ela vai trabalhar, isso me encantou, e outros textos que eu, e vidas que eu assisti dela também, e outros textos que eu li mais curtos, como que nós também, de certa forma, o povo brasileiro, ele sofre um pouco de um certo bovarismo em relação a quem ele acha, quem nós achamos que nós somos. Nós achamos, por exemplo, há pouco tempo atrás, que a gente é um povo branco. A gente acha que a gente é europeu, de certa forma, porque nossas referências são todas lá na Europa, né, enfim. Então, por isso que eu sou, assim, uma encantada pela análise da Maria Ritaquel. Hum, das antigas. Gente, todos os das antigas, então, já saíram nesse vídeo. Richelle Mead, a responsável de eu estar aqui hoje. Richelle Mead. Richelle Mead, ela é escritora de uma série de livros que se chama Academia de Vampiros, também uma série de livros sobrenatural para jovens. E que entrou meio que na rebarba ali do Crepúsculo, se eu não me engano, acho que ela escreveu meio que até na mesma época. E foi por meio, na época, dessa saga de livros que eu consegui realmente ter o hábito de leitura. Foi o primeiro, né? Então, a gente nunca esquece. Eu gostei muito da trama naquela época. Eu tenho até aqui hoje uma outra série dela, mas eu não sei se eu vou gostar se eu for ler hoje. E eu me lembro também que essa série da Academia de Vampiros, na época, foi muito junto também com os 50 Tons de Cinza. E na época, esses temas sobrenaturais, eles tinham uns debates, assim, nos blogs. Eu não estava nessa época no YouTube, tá? Assim, assistindo vídeos de YouTube, eu lia mais blogs literários. E tinha debates muito interessantes do ponto de vista mitológico do mundo que a Rochelle Midde criou dos vampiros. Não são vampiros que brilham na luz do sol, né? Ela criou uma forma mitológica também interessante, baseada na cultura celta também, tá? E eu acho que é isso. Rochelle Midde, eu acho que é dessas escrituras que eu tenho medo de me visitar e ela perdeu o pedestal. Eu acho que ela vai ficar também na minha memória das melhores, das escrituras que me fizeram entrar no mundo da literatura de ficção. E eu acho que hoje a gente termina esse vídeo, né? Então, tivemos a Helen Colby, também escritor das antigas. A Maggie Stivater, dessa mesma época aí, a Rochelle Midde começou e depois, acho que ficou marcado em termos de qualidade a Maggie Stivater. O começo do policial que foi com o Helen Colby, que me impressionou demais. E a Maria Rita Kell, que é mais recente, e me impressionou aí na parte da psicologia, junto com a literatura. E é isso, esse é o primeiro vídeo. A gente vai, vão ser 10, né? Porque são 40. Então, no próximo vídeo, dá uma olhada se você está inscrito. Aquela coisa do like, né? Que eu nunca peço. Mas, assim, deixa aí o like se você quiser. E nos próximos vídeos, a gente vai sempre, ó, sorteando aqui de 4 em 4. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho